É nos corredores e quartos deste hotel, nos arredores de Dublin, que os jogadores das 16 seleções que começaram este Campeonato da Europa passam a maior parte do tempo, entre jogos, treinos e reuniões. Por aqui, há muito tempo para passar. Gostamos de estar a conviver, gosto às vezes também de passar a jogar Playstation, mas às vezes também temos lá embaixo a sala de jogos, com take-ball, ping-pong, matregos. Gostamos, também gosto de estar lá. Gostamos de estar assim, neste tipo de ambiente, quando estamos assim. Tento falar às vezes com a minha mãe ou com o meu pai, fica mais difícil, mas tento falar mais com o meu primo. E nos tempos livres também gosto de estar num telemóvel tranquilo, ver filme, ver série, ver algumas coisas no YouTube. Estar com os colegas também, que é muito importante falar, conversar. Às vezes, sem deslumbrar, falar do futuro, o que é que nós sonhamos, partilhar as ideias com os outros. Acho que é muito importante. O grupo é muito unido. Acho que desde o sub-15, o grupo tem mostrado muita força, a união. Acho que é isso que nos faz de frente. Sinto que a equipa está a crescer, porque nós não entramos muito bem neste Euro. De facto, não entramos muito bem. Mas penso que a confiança da equipa aí baixou um bocado. Mas a partir que ganhamos o jogo com a Rússia e esse aqui ganhamos o jogo com a Islândia, sinto que os níveis de confiança da equipa subiram. E agora estamos até mais alegres. Sinto a equipa mais alegre, mais confiante. E sinto que todos juntos vamos conseguir chegar ao nosso candidato. O nosso sonho agora é passar este jogo, porque não estamos muito a sonhar para chegar ao Mundial. Depois de classificar para o meio final, acho que é possível ganhar, porque nós estamos a sonhar muito com isso. Acho que nós temos equipa para ganhar isto.